E vai começar a magacena! Ae, expurgo retal! Beleza, mano! Vamos aqui de Shen Li, Hotogun e vamos com adrenalina e flash! Tem uma bugada aqui no começo, beleza? Seguinte, mano, eu tava indo mal de flash com arma curta porque eu ficava cego, mano, não tenho miro eu ficava cego com a minha própria flash agora eu vou ficar jogando de Hotogun aqui, eu jogo longe, ó e não pega em mim, mas também não pegou nele calma, que eu ainda tô merda pitando aqui Sai pra lá, satanás, cacete! Vamos aqui! O negócio é não morrer, quero não morrer ali, ó, ali, ó tá muito fraquinho ainda Toma! Toma! Dá-lhe nele! Tem que ficar esperto aqui, se vem um xero explode essa mina eu vou junto, né? Ali, ó Do outro lado do contra... Ah, aqui! Rapaz, olha que safado! Olha esse safado! Boa, boa, Toti! Pega aqui! Eu pego esse aqui! Hahahaha! Dá-lhe, fralda cheia! Ah, chinelão, sai pra lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Aqui, aqui, aqui! Joga pra ele ficar ceguinho! Aí, sai pra lá vocês! Ó, aqui, ó! Achou que ia me pegar! Tá sem time, bunda cheia! É bunda cheia, não é? Fralda cheia, né? Aqui, ó! Ei! Dá-lhe no amigo! Dá-lhe no TK! Hahahaha! Ah, mano! Ali, ó! Vem aqui, ó! Bom! É o fim dele! Aqui, ó! Caramba, cara! Esse... Vamos lá! Que agora é minha vez, mano! Vamos ver se ele vai atirar de... Não, não vai! Adrenalina! Dá-lhe, adrenalina! Aqui, joguei! Errei! Mas dá-lhe! Eee! Sai pra lá! Vamos dar a volta aqui no container! Jogar a frag! Frag não! A flash! Vai! Ah! Tá todo cego! Haha! Vai! Sai pra lá! Achei que ele tava com RPG, mano! Por um segundo! Vai! Fica cego aí, então! Eita! Ele tirou nele! Opa! Ele tá aqui carregando! Não tem adrenalina! Não tem... Ah! Faca! Ah! Não acredito! Chupa-chupa! Aqui! Fica aí com esse flash! Agora já fica abalado! Eu vou... Eu não tenho nem... Não tenho nada! Agora eu não tenho munição! Não tenho nada! Tem que ficar na minha! Aqui! Vai! Vamos jogar aqui! Agora! Mano! Recuperei certinho! Na hora! O meu escudo! Já fica cego os dois aí! Tá! E aí! Tá cego! Ah! Tá gata nele! Ah! Mano! Eles vão vir na fúria, mano! Uh! Nossa! Mano! Vem! Vem! Que agora eu tô empolgadão! Sai pra lá! Ai! 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 Eu já tô pegando a manha dessa granada, tio. Cê é louco? Olha o Totti sem educação. O Totti, mano. É tipo o Conor McGregor do Tático da Raka, velho. Dirty Talk é com ele, mano. Fica o tempo inteiro mandando franguinho. Cocôzinho. Fica mandando... Aqui, tá cego. Dale! Caramba, velho. Ele é um monstro, velho, desse lowdown. Olha o Totti. Ridículo. Ali, vai, outro. Já tá cego. Vamos na faca. Dale! É usado matar zeloia na faca. Sai pra lá. Cheio de veneno aqui, mano. Vamos jogar uma flash lá. Eu vou morrer nessa droga. Não vou morrer não, buda. Toma. Tá ceguinho. Tá ceguinho! O Totti não vai nada. Ele só dança. Ah, mano. Não valeu, mano. Ele tirou muito mais zupado que os caras, velho. Pelo amor de Deus. Mas foi engraçado. Foi engraçado. Não, o Totti não tem modos, mano. Cê é louco. E olha eu, mano. Nossa senhora, descabacei. Achei lixo. Cê é louco. Tá maluco, mano. Jogamos muito. Tá aí. Tá aí. Ó, ó, ó. Ó ela. Olha ela. Olha ela. Tá louco. Próxima partida. Já admirei demais ela. Vamos aqui, mano. Olha quem tá do outro lado. Vim te matar. Um grande abraço pra vim te matar. E vamos lá ver se ela veio pra me matar mesmo. Bora, galerinha. Já fica cego ali. Vamos ver se... Ué, o que que aconteceu, mano? Aqui já era. Volta, volta, volta. Vamos voltar pra nossa base. Acabou a drenarinha. Ai, eu tô sem campo de landau. Fica cego aí, então. Uh! Ha, ha, ha! É isso aí. Quem vem agora? Venha. Cadê todo mundo? Olha o Xero Safa. Nossa, seu... Desintegrado. Xero o Xirrião. O Blind acabou de cego. Não tem nada, mano. Mas lá vai o Tote. Daqui a pouco começa o show dos franguinhos. Mas cadê os caras, mano? Lembra que eu tomo a Diana? Tem um ali na direita. Os caras vão cuidar ali. Já jogam um flash. Eita. Ó! Rapaz. Caramba, vocês vão... Você vai ficar com essas palhaçadas de landau mesmo? Me deixando cego com a minha granada, mano? Seus chat... Uh! Olha o Xero Safado. Não! Esperávamos por isso. Passou reto. Vai, calma, filho. Emocionado. Tá emocionado. Vai. Aqui, ó. Tava agachadinho ali, dando cagote. Pá. Foi metralhado. Cadê? Olha o blinde. Olha o blinde. Semeador do caos. Ele quer o quê? Vocês vão ver o que ele quer. Ele quer atacar os caras na base. Então vai. Vamos atacar os caras na base. Sai, tá lá. Cuida aí atrás dos caras que estão aí. Vai aqui. Nós vamos cuidar. Já matou aqui. Vim te matar. Cadê? Veio me matar. Onde? Dá-lhe. Tira do Vim te matar. E aqui também. Enfim. Vai. Que caos do cacete. Tira do Vim te matar. Esse jogo é demais, mano. Você é louco, velho. Vai, vai. Vamos subir aqui enquanto eu recarrego. Aqui. Vamos salvar o blinde. Cego. 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 De mais a DC. Já é. Ah. Tote. Eu não tote. Eu achei que era o blinde. Ah. Ah. Não. Ah, cabrão. Vamos pegar ele. Ah, mano. Eles devem estar muito putos, velho. Ah, mano. Vamos lá. Opa. 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 O blinde. Quase que o blinde. Acha que é fantasma, né? Vamos vir pela esquerda. Gente, aqui não tem tática. Aqui é uma partida totalmente desproporcional. Vai. Vamos matar eles. Foda-se desproporcional. Eu vou deixar de matar os cabos que estão com dózinha. Cara, ó. Pra não falar que eu não tô com dózinha, essa aqui, no meu loadout aqui, é meu operador mais fraco, tá? Que é uma... Eu achei ele 11. Você quer que eu faça o quê? Vai. Ai. Nossa senhora. Vocês apelaram pra te matar? Ó. Não foi você quem me matou. Cadê o que os caras estão causando lá, né? Ó, o blinde de sniper. Puta apelação, mano. É sério. Ó, o Toti. Ó, o Toti fica só... O Toti, ele gosta de irritar as pessoas, ó. Porque ele gosta dos caras ficarem atrás dele. Ai, ai. Ó, fica cega. Uh. O Toti gosta... Nossa senhora, o bão explodiu. Meu Deus do céu. Então, qual que é do Toti? Ele fica ali atrás daquele escudo com a Shen Lee, velho. Ele não toma dano nenhum, velho. Tem, sei lá, 80% de produção contra dano, tá ligado? É irritante, velho. Ele fica de baga... Ah, mano. Ai, ai, ó. Tá querendo me dar... Tava querendo que eu sei. Tava querendo me dar landau, mas não foi. Ai, mano. Ó os outros. Os outros vão de torreta. Olha a carinha que já manda, o infeliz. Por que você não vai rir com uns amigos desses que você tem? Olha ali, ó o blinde de torreta. Só acho que não é missão, mano. Eita, ó o carro, mano. Cê é louco. O bagulho arregaçou o carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar. A bag, vai. Vamos metralhar esse aqui. Ah, essa é pra lá. Não vamos deixar ele dar landau em mim, não. Porra. Tá, agora é noite. Não vai ficar so... Ah, não. Só faltava agora a gente ficar sofrendo pra pegar a bag. O blinde manda na faca. Meu Deus. Viciou, velho. Esse... Esse é o tipo de amigo que eu tenho, mano. Péssimos exemplos. Eu não faço isso, gente. Cês sabem disso. É só o Todd que é o mau elemento. Tá aí, ó. Tá aí, mano. Lá pra próxima partida. Vamos ver outra partida aí. Cá, estamos em outra partida, mano. Vamos aí com a galera aqui. Eu salvo pro pick blind, pro... Pick blind. Pick ou blind. O Hitoshi. E o 7CP. Vamos pegar ali os caras do outro lado. Já vou começar aqui de Xinli. Vamos dar aquele corre. Ninguém vai pegar meu amigo pela frente. Ah, estão tudo pelo lado, né? Peguei. Opa, tem na minha lateral direita. Eu não tinha visto aí jogar pela lateral esquerda. Pá, matei. Eu não vou conseguir passar aqui. O Varg, mano. Tá de tiração. É óbvio que ele me pegou no fio da vida, mas... Outra partida totalmente desbalanceada, mano. Pra gente se divertir. Ah, gente. Vamos lá, vai. Ó, o parceirão aí. Nossa senhora. Que tiraço do 7CP, mano. É muito... É... Ó, cuidado aí, 7. 7, você vai ficar aí mesmo, mano? Eu não vou ficar aí, não, mano. Eu vou passar bem grudado aqui, mano. Que... Vai. O 7 vai ficar ali tentando atazanar os caras de longe. Vai ficar atirando em quem tá mirado, né? A Diana vai revelando. Ele é só. Tenta atirar onde tá a setinha de marcação. Eu vou desarmar aqui. A flecha também serve pra desarmar. Vamos ali, ó. Vamos soltar aqui. Cegar. Pronto. Aqui já foi. Corre, corre. Atropelo. Volta, volta, volta. Opa, já tava o cara aqui. Mata também. Nossa senhora, quase que foi. Oh, eu me... Achou. Não deu. Mas é isso. Ficou miado. Agora o Piki só precisa voltar. Show. Recuperamos a Bag. Corre, corre. O Piki, mano. Tá cara chato de Bag daí. Tenta pegar a Bag dele pra você ver. Aqui, ó. A gente já tava... Tava cego. Opa. Ah, ali não vai dar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Perdi essa. Os caras me cercaram. Me flanquearam. Não tinha mais como trocar. Ousados, véi. Ainda pegaram a Bag. Achei que a gente era muito mais upado. Os caras tem em Dante... Dante não, Moses 10. Como eu tinha visto o Varguizinho. Achei que o Varguizinho era o top deles. Aí, ó. Sacanagem. Aí, outro Moses 10. Ah, os caras não são tão pouco culpados não, mano. Achei que o bagulho tava... Tava desonesto hoje. Pique. Eu não posso salvar o pique. Não tenho como. É, mano. Eu tô tentando entender ainda a partida. Eu tô aqui, tipo, esperando ter os caras. Tô vendo os caras morrendo. Tô vendo os caras me matando. Mas e aí? Aí, ó. Cego. Lord Luke. Tava vindo sozinho aqui. É, acho que se eles atacassem em bloco, acho que eles iam dar mais trabalho, né? Ali, ó. Ah, escapou. Mas aqui, ó. Peguei esse aqui flanqueado. Nossa Senhora. Eles também podem marcar a gente de Diana. Não adianta a gente minar tanto, porque... A Diana vai revelar. Aqui. Era o Vargui, né? Onde você vai com a Bag? Ae, Sharon. Vamos fuzilar esse Sharon aqui, mano. Que tá atirando, né? Ah, tá de brincadeira. Que eles iam pegar. Nossa Senhora. Olha o pique. Acho que o pique tá de Diana. Tá de Diana, ó. Derrubou a Bag? Infelizmente. Tem Tocha aí, outro monstro. Beleza. Aquele alerta, né? Que precisava destruir as minas. Vamos ver se só ali tava minado, né? Tem que ficar... Prestar um pouco mais. Eu não vou entrar dentro, não, mano. De Rotogã não vou entrar aí dentro, não. Vou vir aqui, ó. Pelo canto. Seja o que Deus quiser. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, mano. Deveria ter. Agora a gente só precisa segurar a Bag. É isso? É, já acabou o tempo. Só segurar. Sete. Seis. Proteger. Caramba, velho. Esse aí é o povo de ouro, hein? É! Isso aí, mano. Pô, eu achei que era essa partida mais desbalanceada, mano. Pô. Parabéns aí pros caras aí da Loucos. Vai ir pro mano da Raka aí que representou também. Boa. É isso aí, mano. Se você gostou, então, dessa maravilha, dessa Shelly, com esse loadout aí de Rotogã e tal, mano, lembra de se inscrever no canal, deixar o teu like, balangar o sininho, que violência é só dentro do game. Fui!